Hoje no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão, vamos falar sobre uma consulta pública para ajudar o país a construir o relatório à Convenção contra a Tortura das Nações Unidas. O documento é um compromisso firmado por vários países. E sobre este assunto a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Com essa consulta pública, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pretende facilitar e incentivar a participação daquelas pessoas interessadas na elaboração desse relatório e dessa forma contribuir para enriquecer o conteúdo do documento. Eu converso agora com Ana Paula Diniz, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Coordenadora, qual é a finalidade deste relatório? Boa noite. Esse relatório faz parte de um compromisso internacional assumido pelo Brasil junto à ONU e ele será encaminhado para o Comitê contra a Tortura da ONU. O Comitê contra a Tortura é um instrumento da ONU que avalia a implementação das medidas relacionadas à Convenção contra a Tortura e a outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. E qual vai ser o principal destaque deste relatório? A grande inovação desse relatório, a novidade, é a recente criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a criação do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, sancionados pela Lei nº 12.847, de 2013. Esses dois instrumentos, o Comitê e o Mecanismo, são espelhos dos órgãos que existem na ONU. Então, o Brasil está inovando e é um importante avanço para uma política nacional. Que tipo de informações traz o relatório, coordenadora? O relatório traz respostas que foram coletadas junto aos governos estaduais, a órgãos de justiça do Brasil, a entidades da sociedade civil, sobre perguntas relacionadas ao sistema carcerário, à situação dos presos, à situação das adolescentes em conflito com a lei, a proteção das pessoas, medidas protetivas às pessoas e traz também outras informações que foram perguntadas nesse relatório sobre trabalho escravo, sobre tráfico de pessoas, outras perguntas que não são diretamente relacionadas ao tema da tortura e à convenção, mas que pela transversalidade também foram perguntadas pelo comitê. Quem são as pessoas? Quais são as pessoas que podem participar com contribuições da elaboração do relatório? Na verdade, todo mundo. O importante é que todos participem, acessem o relatório, não precisam responder ou contribuir com a totalidade do relatório, que é muito extenso, mas que se tenham informações de parte do relatório, por favor, contribuam. Isso enriquece muito o processo democrático e enriquece muitas informações do Estado brasileiro como um todo. Agradeço a participação, então, de Ana Paula Diniz, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O relatório está disponível no endereço www.consultas.governoeletrônico.gov.br e as contribuições podem ser enviadas para este site até o dia 10 de fevereiro. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações.